Hoje vai chover champanhe, os que a estaça vão brindar Liberdade brevemente, vai chegar o alvará Liberdade nós que tá, para os amigos demais Se mantenha firme e forte, a palavra é eficaz Um salve de todos mano, ele que aqui da favela Porque eu sei que tá ciente, que geral aqui te espera A humildade de hoje, é a vitória da vida Fez regras e ditado, dentro da ilha maldita Em meio a esta canção, eu venho comunicar É longa mas não é perpétua, liberdade vai cantar Hoje vai chover champanhe, os que a estaça vão brindar Hoje vai chover champanhe, os que a estaça vão brindar Liberdade brevemente, vai chegar o alvará Hoje vai chover champanhe, os que a estaça vão brindar Liberdade brevemente, vai chegar o alvará Hoje vai chover champanhe, os que a estaça vão brindar Hoje vai chover champanhe, os que a estaça vão brindar Liberdade brevemente, vai chegar o alvará Liberdade nós que tá, para os amigos demais Se mantenha firme e forte, a palavra eficaz Um salve de todos mano, ele que aqui da favela Porque eu sei que tá ciente, que geral aqui te espera A humildade de hoje, é a vitória da vida Fez regras e ditado, dentro da ilha maldita Em meio a esta canção, eu venho comunicar É longa mas não é perpétua, liberdade vai cantar Hoje vai chover champanhe, os que a estaça vão brindar Hoje vai chover champanhe, os que a estaça vão brindar Liberdade brevemente, vai chegar o alvará Hoje vai chover champanhe, os que a estaça vão brindar Liberdade brevemente, vai chegar o alvará Foi, foi, vai chegar Foi, vai chegar